Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho, oi amor E logo agora que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias Toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias Toda raiva passa É minha cama e a vida é bagunçada E logo agora que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha cama e a vida é bagunçada É minha cama e a vida é bagunçada É minha cama e a vida é bagunçada Obrigado.